Eu sempre acreditei, não adianta de nada comprares um plano de meios se te esqueceres de que nada supera o valor de uma boa ideia. Ah, mas isso não se faz assim. Ontem se calhar não se fazia, mas hoje vai-se fazer. Humildade é um fator muito importante na transformação digital. É impossível sermos especialistas em tudo, porque isto depois é assustador, porque ficamos todos muito superficiais. O jornalismo mais sensacionalista vai sempre continuar a ter a sua audiência com base nesta curiosidade mórbida do ser humano. 50 e tal por cento dos portugueses continuam a ver notícias no Facebook, que é o dobro da média europeia. A reforma educativa é super urgente, mas sem dúvida a democracia está numa grande crise. E até agora não tinham sido ameaçados por absolutamente nada, a não ser a ameaça da desinformação. E aí E aí